Minha mulher O meu patrão quer que eu trabalho noite e dia Paga uma bicharia, eu não sou escravo dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, é pro patrão Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Minha empregada que só usa saia curta Mostra tudo e reclama, seu olho pras pernas dela Aqui pra ela, avião Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, gostosa Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Meu empregado trabalha só quinze dias Quer ter esse trinta dia, aumento no salário dele Aqui pra ele, molenga Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, folgado Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele O meu vizinho começou a virar a mão E não sai do meu portão, eu já sei qual é a dele Aqui pra ele, lindo Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, mano Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Tchau O cheio da minha vizinho